É, é isso mesmo rapaziada, como vocês podem ver, eu comprei a placa mais hateada do momento, hateada em triáspora, a placa mais polêmica do momento, rapaziada chegou esse pacote para mim aqui da Terabyte, é a nossa primeira placa de vídeo que nós compramos e eu comprei a 4060, a placa mais polêmica do momento né, cara eu não sei se eu vou me arrepender por isso, teve N motivos para mim poder comprar essa placa, chegou, vamos abrir e é isso, vamos lá, Ah, cadê minha tesoura, ah aqui, vamos abrir né rapaziada, Rapaziada, é isso aqui, eu comprei da marca Iigo, tá, Iigo, OC, 8GB, Essa aqui é a 4060, eu achei uma placa, eu achei bem interessante que eu estava pesquisando sobre elas, e eu achei umas coisas bem legais aqui atrás, ó, umas especificações dela mesmo, é uma placa que ela não esquenta tanto, então é um ponto positivo, um dos motivos qual é um ponto, outra coisa, ela consome menos energia, ela não consome muita energia, ela não esquenta tanto, é uma placa boa para você fazer stream, né, para você fazer live, ela tem um DLSS3, que é um pouco mais avançado que o DLSS2, é uma placa que é para você jogar em Quad HD, ela é um pouquinho melhor que a 3060, é uma placa que foi muito criticada no início, porque o valor dela estava muito alto, e sendo que a 3060 batia bem, assim, igual com ela, tá, no valor muito alto, mas eu comprei ela, saiu por 1850 reais com o frete, e cara, até agora tá tranquilo, ela é bem leve, tá, bem leve, por esses motivos que eu comprei ela, tá, porque estava barata e ela é um pouquinho melhor que a 3060, a 3060, então, ah, então eu vou comprar essa aqui, vamos abrir aqui, ah, tá com lacre aqui, tá, tá com lacrezinho aqui, vamos cortar direitinho aqui, foi um, dois, dois, três, pera que tem o... cheirinho de novo, né, rapaziada, nossa, ela é muito leve, rapaziada, ela é muito leve, tá, bem, essa aqui é a placa da Igor, ah, rapaziada, ela não tem RGB, ela não tem, é tipo, os ledzinho aqui, ó, esses ledzinho aqui não, não, não acende, não tem RGB nela, é uma placa, é mais, é mais plástico nela, tá, então, por isso que ela é bem mais leve, ela só tem um conector de oito pinos aqui, por isso que ela, ela, tipo, usa pouca energia, né, e esquenta pouco também, eu acho que ela esquenta pouco porque ela tem mais plástico, né, mas, é, é isso aí, essa é a nossa nova plaquinha aqui, tá, nossa GTX 4060, eu espero não ter falado GTX, beleza, é isso aqui, eu vou mostrar aqui o meu PC do lado aqui pra vocês, tá, esse é o meu PC, se vocês não sabem, eu uso uma, eu uso uma, uma GTX 1070, tá, de 8GB, essa placa, ela tem dois conectores aqui de oito pinos, como vocês podem ver aqui, ó, dois conectores de oito pinos, essa placa aqui, ela tá esquentando muito, ela tá chegando a 87 graus, 90 graus, eu comprei essa placa, já tô com 100, já tem 5 anos, e ela é uma placa usada, tá, ela é uma placa usada, então, ela acabou esquentando muito, ultimamente, cara, é eu que faço a manutenção nela, troco todas as peças, troco a parte térmica, desmonto ela, monto ela novamente, e mesmo assim, ela tá pegando, é, 90, é, entre 87 e 90 graus, tá esquentando muito, tá travando muito, então, como vocês viram ali, rapaziada, eu uso uma, uma GTX 1070, eu comprei essa placa em 2000, em, em 2015, 2017, eu acho, não sei, tem 5 anos que eu tenho essa placa, eu nunca troquei, só que ultimamente ela tá esquentando muito, ela tá pegando aí entre 87 e ela já chegou a 90 graus, cara, e às vezes eu tiro até essa parte do gabinete ali, que é vidro mesmo, que ele começa a esquentar muito, aí eu tiro, porque eu tenho medo dele explodir, tão quente, que a placa, a GTX 1070, ela tá esquentando, então, é, eu vou trocar a placa agora, e vou fazer uns testes nos games que eu tenho aqui, tá, e a gente vai ver esse desempenho junto, beleza? Então, é isso aí, e vamos que vamos, mano. Beleza, rapaziada, aqui no 7 Days to Die, que é um jogo qual eu já tenho série no canal, como vocês podem ver, a GPU tá pegando 63 graus, o processador tá esquentando, tá 80 graus, então daí eu tenho um problema, cara, vou ter que comprar uma pasta térmica muito boa, pra pelo menos diminuir aí 15 graus do processador, o processador tá usando 60%, a placa tá usando 75%, e estamos aí acima dos 80 FPS, já pegou a 90 FPS, já pegou a 100 FPS aqui, em uma resolução de Quad HD, tá, então, tá muito bom, só que o meu processador tá esquentando muito, tá, depois eu vou ter que comprar uma pasta térmica muito boa, a pasta térmica que eu uso é uma pasta térmica simples, eu vou ter que comprar uma pasta térmica bem boa mesmo, pra ver se eu diminuo aí 15 graus, pra ver se eu consigo deixar o processador abaixo dos 70 graus, que é o certo, né, a placa ela pode subir muito, mas a placa ela não sobe, ó, só, esquentou ali a 62 ali, e não passa de 60 graus, é uma placa muito boa. Beleza, estamos aqui no DayZ, tá, estamos aqui no game DayZ, que é um dos jogos que eu também tenho aqui no meu PC também, na Steam também, e o DayZ aqui, já tá pegando a 140 FPS, só que o processador tá 83 graus, a placa tá 70% e o processador tá 71%, então, os dois ali tá junto, mas o processador tá usando muito, eu vou ter que diminuir mais a temperatura do processador, mas é porque também o processador tá sendo usado bastante por essa placa, por isso que ele tá esquentando um pouco, tá? Tá, porra, Zul, me deu um salto ali agora, tem um carinho, em cima da casa ali, ó. Olha lá. Tem um peladinho ali. Deixa ele me ver, vai. Rapaziada, como vocês podem ver muito bem aqui, ó, eu tô rodando entre 100 e 90 FPS, agora eu vou colocar num padrão, tá? Vou colocar num padrão agora, como o jogo pede. Ó, vou colocar aqui no padrão, e vocês vão ver agora como é que o jogo vem para mim, tá? Beleza, tá no padrão, vou aplicar, voltar. Ó, o jogo aqui tá no padrão, tá? Com sombras, tudo no U, tudo no alto aqui, jogo normal, tá rodando aí 80 FPS, tá? E uma resolução Quad HD. O processador tá chegando a 90 graus. A placa tá usando 90% da placa, mas o processador tá usando 68%, mas o processador tá esquentando muito, tá? Tá chegando a 90 graus, cara. Hum, tá demais. E mesmo assim, eu não tô tendo problemas com queda de FPS, nem travamentos, nem nada. Tá rodando fluido aqui, tá? Esse é o padrão que o jogo pede. Esse aqui é o padrão mesmo que vem no... as configurações assim que você inicia de acordo com a sua máquina, tá? E, nossa, tá esquentando muito o processador, cara. E isso é muito ruim, tá? Então eu vou ter que trocar o meu processador ou então comprar uma pasta térmica bem melhor, tá? Eu vou tirar aqui mais uma print caso não esteja mostrando pra vocês. Vocês vão ver aí como que vai tá o DayZ com tudo no alto aí, tá? Meu processador tá esquentando muito. Então esse é o problema. Eu vou ter que trocar o meu processador. eu vou ter que ou então trocar o líquido do watercooler e comprar uma pasta térmica melhor. Esse provavelmente vai reduzir mais aí a temperatura do processador. Eu vou deixar do jeito que tá porque eu não tô tendo problemas com aquela DFPS se tivesse muito travando porque quando o processador trabalha mais do que a placa ele costuma dar gargalo, né? Isso que acontece. Muita queda DFPS. Aqui eu não tô tendo. A placa tá usando 96%. O processador tá usando 60%, mas tá chegando a 80 graus. Então o problema eu acho que é só o problema graças a Deus aí é só o watercooler ou a parte térmica que eu tô usando que é uma parte térmica que ajuda. Então é isso aí, rapaziada.